Por que não tá aparecendo? O Zoom às vezes dá uns palcos, eu não consigo entender. Volta. Aqui, agora vai. Apresentação, por favor. Bom, vamos continuar. A aula passada a gente falou... A aula passada a gente falou de liberdade de distrito, falou de prisão, falou de todas essas questões. Agora vamos começar a pegar outras espécies de liberdade. Mas tortura é liberdade? Sim. Tortura se enquadra como elemento de liberdade porque a tortura é prolongamento, a estrutura prolongada, a estrutura de submissão a estruturas de angústia, dor e sacrifício. Então você é submetido. Sempre que a gente tem uma ideia de subjugamento, de submissão, a gente tá diante de estruturas de liberdade. Por que, pessoal? Eu acho que vocês ainda não chegaram nessa parte em direito civil. Eu acho que vocês ainda não chegaram nessa parte em direito civil. Mas vocês vão ver lá na frente de direito civil que vai estar lá. Todo ato civil ausente de vontade é nulo. Todo ato jurídico civil que não está presente o elemento vontade, ele é nulo. Por quê? Porque o elemento vontade está diretamente ligado com o elemento liberdade. Então se você é submetido a algo contra a sua vontade, você está dentro dos espectros de liberdade. Então por isso que a tortura vai ser enquadrada como elemento de liberdade. E a vedação à tortura, que está lá no artigo 5º, inciso 3º, que aqui embaixo eu coloquei 2º, mas é 3º, inciso 3º, vai trazer ipsis literas e ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Bom, é óbvio isso, tá? Mas é importante a gente definir da seguinte forma. Minhas anotações, flechinha. Bom, a gente tem que pensar em tortura em dois aspectos. A gente tem que pensar em tortura em aspecto intrasubjetivo. E o aspecto... Estado sujeito. Bom, o aspecto intrasubjetivo é a Natália não vai poder, ou melhor, não vou dar nem o exemplo da Natália. A Isabela não vai poder submeter um ex-professor à tortura. Ela não pode, por mais que ela queira, ela não pode fazer isso. Por mais que seja atraente para ela submetê-lo à expansão temporal de angústia, sofrimento e dor, ela não pode fazer isso, e essa feitura vai gerar estruturas, vai gerar estruturas penais, vai gerar consequências penais. Mas vocês têm que perceber que a ideia, a ideia geral da tortura, no inciso terceiro, ela vai estar muito mais relacionada, no inciso, como a gente vai ver abaixo, vai estar mais no modelo intrasubjetivo. Mas no inciso terceiro, ela vai estar mais relacionada a essa ideia de Estado sujeito. Ou seja, é a ideia do Estado estar vedado à tortura. Meus caros, como a gente já discutiu sobre as estruturas de liberdade, Brasil, América Latina, Estados que passaram por estruturas ditatoriais de poder, por estruturas autoritárias, e a presença da tortura era estatal. A tortura estatal é uma presença constante nos modelos autoritários. Acabou, então, vem a Constituição de 88, acabou com isso, não existe mais. Mentira, existe. Infelizmente, a estrutura do Estado ainda se presta à tortura. A gente pode pegar de vários níveis e a gente pode ir abaixando. O primeiro nível que a gente pode pegar é estruturas de fato. Indicação, vocês já assistiram o Caso Evandro? O Caso Evandro no Globoplay? É porque acaba o Big Brother e vocês cancelam o Globoplay, né? Mas é bom o Globoplay. Mas vocês deveriam assistir. É muito bom. Vale muito a pena ser assistido o Caso Evandro no Globoplay. E vai trazer para vocês em determinado momento, não vou dar detalhes porque é importante vocês terem a experiência, mas vai trazer a tortura na modernidade. A tortura para a confissão, a tortura como estrutura. Isso é muito comum até hoje, né? A tortura estatal para conseguir confissão, a tortura estatal para conseguir sobre efeitos de cárcere, esse tipo de tortura específica. Ela é vedada no Brasil. E graças a esse tipo de estrutura, isso se dirimiu muito ao longo do tempo. Mas a gente tem que pensar que, quando se fala em tortura, a gente está falando em tratamento desumano ou degradante. Então, vejam, quando a gente pensa, por exemplo, em estrutura prisional, a gente tem que observar muito se isso daqui está sendo cumprido. Se a gente tem a estrutura de vedação à tortura do artigo 5º, inciso 3º, se está sendo discutido. Por quê? Meus caras, vejam, porque o direito é muito objetivo. Quando você condena alguém à prisão, você condena alguém à privação de liberdade. Mas o problema é, você aí, você sabe das condições penitenciárias. Você aí sabe que, por exemplo, o cara que for condenado por estupro, ele vai chegar na penitenciária e ele vai ser extremamente violentado por outros presos. Você sabe disso. Você sabe disso que, muitas vezes, os trabalhadores oficiais do Estado presentes na penitenciária vão incentivar esse comportamento. Você sabe que ele vai passar por isso. Agora eu pergunto. A sentença do juiz está descrevendo que ele vai ser condenado por estupro, por 12 anos e submissão à tortura da penitenciária? Está escrito isso lá? Não está escrito isso lá. Isso faz de você que não se preocupa com isso, e ainda mais, fala que tem que mesmo, porque ele que escolheu estar lá, faz de você uma pessoa menos jurídica e menos constitucional do que a Idade Média. A Idade Média tinha mais composição jurídica do que você. Porque, afinal, quando você pegava uma estrutura medieval de punição, até chamo atenção para vocês, se vocês tiverem acesso ao livro Vigiar e Punir do Foucault, um dos maiores clássicos do direito, a primeira parte do livro traz uma sentença, um caso de sentença medieval de punição. E lá vocês podem acompanhar. A sentença medieval estava presente lá. Bem, ele vai ser punido à tortura? Então, o decisor, a atividade jurisdicional falava, bom, vai vir um carrasco, vai jogar nele chumbo, vai queimar ele com não sei o quê, vai cortar tal pedaço, tal pedaço do corpo. A sentença descrevia punição. Significa que até a estrutura penitencial medieval tinha mais caráter explícito judiciário, ou seja, mais possibilidade contratual e de direitos humanos do que você que assume que uma penitenciária tem mais a que todo mundo se fuder lá dentro. Porque não é isso que está presente dentro da estrutura. A penitenciária não é feita para tortura. Ah, mas você quer que trate o preso com um colchãozinho? Não, eu quero que trate sem tratamento desumano ou degradante. É simples, é o que talha a Constituição. É simplesmente o que está escrito na Constituição. Por quê? Porque se não for assim, então que se explicite. Ah, não, então não é assim, então está tendo tratamento desumano ou degradante e a gente que apoia, sabe que finge que isso aconteça, é cúmplice de uma inconstitucionalidade sobre tratamento de tortura. Você também é torturador. A grande questão é essa. Você faz parte dessa tortura. E essa é uma das preocupações. Vejam, pessoal, tem um caso emblemático, famosíssimo, de uma penitenciária feminina no interior de São Paulo, onde as presas tinham aranhas botando ovo dentro do ouvido delas. Porque não tinha condições mínimas de higiene, faziam mais de oito meses que não tinham absorventes íntimos, elas não tinham roupas limpas, então acumulava-se sangue de menstruação ao longo das penitenciárias, aquilo juntava muitos animais, entre eles aranhas, e elas estavam pedindo para o Estado fita adesiva para poder pôr na orelha para parar de botar ovo, aranha botar ovo dentro da orelha delas. Se isso não é tratamento desumano ou degradante, eu queria saber que sentença que falou que isso é possível. E bater palma para isso, desculpa, mas é um delírio coletivo, é um delírio inconstitucional. Não sei aonde que uma pessoa, o mais monstruoso possível, ou a gente assume que a gente é extremamente punitivista, que é vingança e que é a morte lenta de uma pessoa, ou a gente assume que a gente é constitucional. Mas a preocupação da vedação é essa. Já o inciso 63, ele já se preocupa mais com a ideia da relação intrasubjetiva, ou seja, a relação de você, a relação da Isabela com aquele professor dela. Aqui já tem mais essa relação. Como vocês percebem aqui, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura. Primeiro vamos nos concentrar em graça ou anistia. A graça ou anistia, meus caros, são instrumentos, são instrumentos do poder executivo. São instrumentos do poder executivo. Sendo a graça, a graça relacionada à punibilidade, vocês já estão em teoria da pena, ainda não, vocês estão em teoria do crime com a Jaqueline, vocês ainda estão em teoria do crime, provavelmente vocês não tiveram isso ainda. e anistia a anti-juridicidade. Como assim? A graça, tanto que ela vai, até vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que importa vocês saberem isso daqui, provavelmente a Jaqueline vai falar também, mas é importante eu colocar talvez aqui para vocês também. Ela vai ser, é um gênero dividido em dois subgêneros, um que também vai ser chamado de graça e outro que vai ser chamado de indulto. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome. É simples, é bem simples isso daqui. que basicamente a graça é individual e o indulto é coletivo. O indulto é coletivo. Bom, vamos explicar agora por parte, já que está tudo marcado aqui na página. Vamos começar pela graça, ou seja, graça ou indulto. É um instrumento do Poder Executivo federal, ou seja, o presidente da república ele pode excluir a punibilidade, ou seja, ele vai, o crime continua existindo, mas a pena deixa de existir. Não se pune mais aquela pessoa. Não significa que ela não cometeu o crime. Significa que aquele crime ainda existe, então se ela fizer de novo ela vai ser reincidente, só que ela não vai ser punida por aquele crime. Ou pela forma da graça, ou seja, ele dá esse benefício para alguém específico, ou ele dá coletivamente para um crime, específico, para todo mundo que praticou aquele crime específico. Isso é possível por instrumentos sociais. Vamos supor ali que a gente teve, eu não sei, é tão difícil, isso que é até difícil dar um exemplo. Geralmente é exemplo tributário, essas coisas assim, se tem um crime tributário, perdoa todo mundo daquele crime, da punibilidade, mas pode ter um clamor social por algum massacre que teve em algum lugar aí, daí o presidente da república entende que aquele massacre justificava por questões sociais e dá o indulto e todo mundo que cometeu aquilo acaba sendo livre de punibilidade. Basicamente, a graça ou o indulto, o poder executivo vai lá e permite que ninguém seja punido. diferente da anistia, que também é instrumento do poder executivo, só que vai excluir o crime, ele vai excluir o crime em determinado período para determinada pessoa. A anistia vai extinguir o crime em si, não tem nem pena e nem culpa. Se a pessoa cometer outro crime depois, ela vai continuar sendo primária. Essa não vai ter essa relação. A forma de anistia mais famosa de todos, vocês devem saber, que é a anistia feita ali em 82, pelo regime militar, que anistiou os presos políticos, lembram-se disso? Que anistiou os presos políticos, os perseguidos políticos que puderam voltar, os exilados, por exemplo, puderam voltar ao Brasil, quem estava preso por instrumentos políticos foram anistiados, então o crime deixou de existir, mas também anistiou os próprios militares por qualquer crime cometido dentro do seu exercício militar durante o período militar. Então essa anistia anistiou tanto os presos políticos quanto os próprios militares. E a anistia tem uma consequência que ela exclui a punibilidade para sempre, porque a ideia era justamente essa, que não tivesse investigações quanto aos crimes militares ao longo do tempo. Para a nossa sorte existe uma questão chamada tratados de direitos humanos, e os tratados de direitos humanos entenderam que a anistia para os militares no período militar brasileiro é ilegal. Então agora cabe ao governo brasileiro ver se vai voltar a ter essas estruturas. Porque, ah, mas foi, acabou, né? Nosso presidente vive falando isso. Aquilo passou, passou. Tá, até passou, mas não existe país no mundo que tenha passado pelo que a gente passou que esquece, né? Quem já foi em outros países que tiveram ditadura, quem já foi para a Alemanha, por exemplo, sabe que a toda esquina você tem um memorial das condições terríveis de vida, né? Bom, mas beleza, dúvidas até aqui? estão entendendo isso ou não? Estamos. Estão entendendo. Beleza. Bom, é interessante a gente pegar sobre condições efetivas de tortura e condições análogas de tortura, porque a gente tem que pensar da seguinte forma. Condições efetivas de tortura, obviamente a gente está falando de degradação. Não está aparecendo aqui. Degradação permanente, já explico o que é permanente, física. Por que permanente, meus caros? Porque não existe ato específico na tortura. Para que algo, porque se a gente fizer um, se a tortura for ato, ela vai ser o quê? Uma lesão corporal? Qual que é a diferença entre você lesionar uma pessoa e você torturar uma pessoa? A tortura, ela é permanente, ela permanece num tempo, ela está dentro de uma consequência de atos e a sua permanência faz com que aquela sequência de atos torne algo tortura. Então, não é só bater em alguém, não é só esfaquear alguém, na verdade, é um prolongamento degradante do sofrimento, uma degradação por tempo, por tempo ampliado, por dilatação de tempo fisicamente. então a tortura não configura só o ato, ela é o conjunto de atos, essa permanência não é que dura para sempre, mas é que é um conjunto de atos. Só que a gente também tem que pensar que a degradação, ela pode ter uma analogia de tortura, que é a degradação permanente psicológica, que também vai ter o mesmo efeito da tortura para a constituição. Obviamente, porque a tortura psicológica, ela ainda é mais comum que a tortura física. A tortura psicológica, ela está aí nos mais variados instrumentos. A gente pode dar o exemplo desde, por exemplo, da relação médico-paciente, a gente pode ver quantas vezes a relação médico-paciente tem tortura psicológica, a ponto do médico ter um dever saber em muitos casos de impor determinado tratamento, determinado comportamento ao paciente. A gente vê quantas vezes hoje em dia a discussão aberta e super importante da violência obstétrica, acontecendo aí o repensar da ideia da cesariana, das condições a qual as cesarianas eram submetidas, que também pode configurar uma certa estrutura de degradação permanente psicológica, porque se usa de um certo poder para submeter alguma pessoa em algo que ela teoricamente não estaria ou conscientemente não estaria disposta a fazer. Até discussões sobre relacionamentos abusivos, discussões hoje muito mais discutidas, o que é extremamente importante, porque a partir do momento que começou a se discutir, por exemplo, degradação, ou melhor, tortura psicológica em relacionamentos abusivos, basicamente uma grande fatia da população falou, não, mas isso não é um relacionamento normal, porque já era praticamente a normalidade das torturas de relacionamento. Então, esses são dois exemplos, claro, de tortura psicológica, mas a gente pode ir muito além disso, tortura psicológica de coação, coação para atos, etc. A tortura psicológica, então, ela é análoga, mas ela é tratada da mesma forma que a tortura física pela construção. Então, ela tem uma condição análoga, mas a sua tratativa é feita da mesma forma, sem hierarquização. Eu trago para vocês uma curiosidade aqui, que é do habeas corpus, 89, 429 da STF, que é um habeas corpus muito interessante, que é o habeas corpus das algemas, o habeas corpus recente, aqui entre astas, das algemas, que está ali entre a discricionalidade e a arbitrariedade. Por quê? Antes desse habeas corpus, no caso, existia uma relação de discricionalidade, para que, principalmente a polícia militar, e a polícia civil também, mas principalmente a polícia militar, era a civil e federal, mas tivesse uma discricionalidade de entender quando que se poderia usar as algemas, quando que se poderia usar as algemas. Acontece que, ao longo do tempo, essa discricionalidade já começou a ser reconhecida como uma arbitrariedade. Então, por exemplo, se tinha uma pessoa, um policial me parava na rua, pedia meus documentos, eu falava torto com ele alguma coisa, ele me tirava do carro e me algemava. Ou ainda, eu estava sendo procurado por algum crime, eu ia me entregar à delegacia, ou seja, ia de livre expressão à delegacia, e ele me algemava dentro da delegacia, qual seria o sentido disso. Eu costumo contar um que eu presenciei, essa história é bem interessante, não gosto de contar o desfecho dela, porque, mas enfim. Aconteceu numa cidade chamada Maringá. Essa cidade chamada Maringá tem um evento aos fins de ano, chamado Maringá Encantada. Toca até sons de sinos quando a gente fala esse som. Maringá Encantada é a reunião de todo o espírito natalino maringaense. E a praça da matriz durante a Maringá Encantada fica cheia. E principalmente ali na Avenida Tiradentes fica cheia de pessoas das pessoas da mais alta casta maringaense. Vou colocar assim, de gente diferenciada. E o que aconteceu? Eu estava num congresso no fórum, no Tribunal do Juro do Fórum, e saímos de lá, e nisso a gente estava atravessando a rua ali na avenida e veio um senhor com duas muletas, claramente com algum problema psiquiático, e com uma perna atrofiada, e ele veio para a gente pedir dinheiro. No que a gente estava falando com ele, as pessoas da mais alta casta ali começaram a gritar com o cara, falaram que ele estava atrapalhando o local. E nisso chega a polícia militar e bota o carrinho em cima do meio fio, desce do carro e eu estava do lado. Foi exatamente isso que aconteceu. Chega um policial a qual eu conheço, um tenente da polícia militar, dá um chute nas muletas, ele dá um chute nas muletas de uma pessoa. Eu poderia até falar deficiente físico aqui, ou portador de deficiência, mas nesse caso eu preciso falar, ele dá um chute nas muletas de um aleijado que não podia andar, ele cai no chão, daí ele ia fazer o quê? Correr? Não ia correr, ele tinha uma perna atrofiada. Mas o policial, e na minha frente, e eu me apresentando ali como advogado, e mesmo assim, sem o menor temor de qualquer coisa, o policial militar pega esse senhor caído no chão, vira ele de barriga para baixo, aplica um movimento muito conhecido que vocês devem se lembrar nos Estados Unidos com o caso George Floyd, que é o joelho na nuca, e é o Gema, esse senhor aleijado no chão. Por quê? Porque ele estava incomodando a burguesia. A verdade é essa. agora me veja qual que é a necessidade de se algemar uma pessoa com uma perna atrofiada. Se isso não é tortura, então eu não sei o que é. Por que você botar, se esse policial militar, esse policial militar, esse tenente, ele acha que um cara pedindo dinheiro na rua, com a perna atrofiada, ele vai sair correndo, se ele não colocar o joelho na nuca desse cara e algemar ele, durante as vésperas de Natal, em Maringá, se isso não é tortura e higienismo, eu não sei o que é. Mas aí vem, ou seja, isso aconteceu há três anos atrás. Ou seja, o HC está aí, mas continua se usando. Por conta desse tipo de exemplo. Qual a necessidade? Hoje o HC, ele tem o entendimento do STF, que virou súmula depois, etc., com a ideia do seguinte, para que se use algemas, tem que ter iminente necessidade de agressão ou fuga. Tem que ter iminente necessidade de agressão ou fuga. Ah, mas como provar? Bom, está cada vez mais fácil de provar as agressões e abusos policiais estão aí, todo mundo filma hoje em dia, está muito mais difícil, muito mal policial, não estou falando dos bons policiais, mas muito mal policial vai virar para você e falar, hoje não dá para fazer mais nada que está todo mundo filmando. Ainda bem, diga-se de passagem. Bom, eu me excedi um pouco aqui, mais alguma dúvida? Eu fiquei um pouco emocionado enquanto eu contava. sem dúvidas, professor, mas eu concordo com o senhor também. É duro, não é fácil. Nem como no CCD, mas isso aí é a polícia militar aí, essa instituição maravilhosa. Não é fácil não, não é fácil não. É bem difícil, a presenciar isso foi bem difícil, foi bem difícil. ainda mais na hora que eu estava discutindo com o policial, me apresentei como advogado justamente para isso, daí ele virou para mim e falou assim, você fica tentando defender vagabundos, além de advogados, só falta ser professor. Bicho, isso subiu na minha cabeça, eu falei, sou professor de direito constitucional. Daí sabe o que aconteceu? Daí a população começou a se virar contra mim, eu tive que correr de lá senão eu ia ser esculambado pela população maringaense no centro de Maringá. Por quê? Porque a cena era muito importante, a cena ali era importante para aquela sociedade. Dúvidas até aqui? Sem dúvidas. Beleza, beleza, isso aí. Bom, agora essa parte é legal. Essa parte é a chamada liberdade de consciência, crença e culto. Mas é é isso aí. Vou dar intervalinho que eu estou precisando beber água. Daí eu também faço a chamada aqui para vocês, cinco minutinhos só. A gente já foi direto daquela hora ali, conversamos, mais cinco minutinhos, faço a chamada, bebo uma água, a gente volta, beleza? Falei muito agora. Agora a gente vai começar a falar de liberdade religiosa. É um tema muito bom para a gente discutir. É um tema que eu gosto bastante. só que a gente já começa com um problema conceitual. Por quê? Porque não existe liberdade religiosa. A liberdade não é religiosa. A liberdade é de consciência, crença e culto. Por quê? Bem, liberdade religiosa está no espectro da liberdade de crença e culto. Mas vocês podem perceber que a ideia de crença é diferente da ideia de religião. É diferente da ideia de religião. A ideia de crença está em todo um espectro além da própria religião. Então, sim, a crença vai estar dentro do espectro das religiões, ou seja, a gente pode falar de catolicismo, a gente pode falar de protestantismo, de judaísmo, de umbanda, de candomblé, a gente pode falar de budismo, de hinduísmo, a gente pode falar de várias estruturas, islamismo, de estruturas religiosas. Mas não é só isso que engloba a crença. A crença vai estar dentro de qualquer espécie do que a gente pode chamar de filosofia, metafísica ou eteriedade, eteriedade extra extra-racional. O que implica necessariamente na nossa ideia de ampliar essa ideia para a ideia de consciência. porque a ideia de consciência vai abranger tanto essa ideia aqui, quanto a ideia de ausência. Então, a consciência vai estar na presença ou ausência de crença e culto. Por quê? A laicidade do Estado vai dizer respeito a religiões, crenças e ausência de crença. Ela vai estar dentro de todos esses aspectos. Isso significa, por exemplo, se você é católico, bem, você está dentro das liberdades de consciência e crença e culto. Você é ateu? Você está dentro das liberdades de consciência e crença e culto. Você acredita naquelas besteiras de signo que você acha que a sua personalidade é definida pela posição da Lua, do Sol e de Marte? Está dentro, eu vou ter que te respeitar, por mais absurdo que isso seja, mas eu vou ter que te respeitar. É pseudociência? É pseudociência, mas eu vou ter que te respeitar. É conspiração socialmente aceita? É conspiração socialmente aceita, mas eu vou ter que aceitar a sua consciência de crença nisso. Ou seja, a gente está dentro de um espectro muito maior de todo aquele tipo de estrutura que você escolhe seguir que não estejam dentro dos padrões racionais. Isso não significa que eu estou, quando eu falo não estou no padrão racional, não significa que você é burro. Racionalidade está dentro da estrutura cartesiana. Quando a gente fala de racionalidade, a gente está dentro do que se chama de estrutura cartesiana. Ou seja, é a estrutura de teste-prova. É aquilo que pode ser objetivamente provado e que tem uma estrutura lógica estrutural. Então, a gente está dentro da ideia de lógica instrumental. Qualquer experiência de crença, e isso que a gente tem que ter, que ter essa estrutura, religião, culto, crença, etc., não está dentro do espectro da lógica racional ou da lógica instrumental. Elas estão dentro do espectro da fé, do espectro da filosofia, da filosofia pessoal, da metafísica. É isso que está sendo protegido aqui. E isso tudo aqui vai fazer parte dessa ideia da opção estatal, eu escrevi aqui, da opção do Estado pela laicidade do Estado, que o Estado não tem uma religião oficial. O Brasil já teve religião oficial? Teve. A Constituição Imperial do Brasil, por exemplo, tinha o catolicismo como religião oficial do Brasil. E o texto, que vai estar no artigo 5º, 6, está escrito lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É interessante isso daqui porque, primeiramente, o artigo 5º, 6, ele está muito relacionado com essa ideia aqui, com a ideia do exercício, com o exercício religioso. É claro, isso é uma preocupação muito grande da Constituição brasileira. A gente sabe que existem perseguições religiosas no Brasil. Quantas vezes vocês já escutaram falar de centros de umbanda pedrejados, quem nunca ouviu expressões como chuta que é macumba, que se usou muito durante muito tempo. Isso aqui visa justamente proteger. O Brasil não tem uma religião oficial, mas tem certas maiorias religiosas. E a estrutura da religião sempre causa algum desconforto entre pessoas religiosas. Por isso que eu até vou começar pelo segundo exemplo aqui. Um dos objetivos disso, da Constituição, é o incentivo à cultura sincrética religiosa. A Constituição se compromete que normalizar e dar acesso cultural ao sincretismo religioso, a todas as possibilidades de presença religiosa no Brasil, é um compromisso que a Constituição assume, que ainda não cumpriu, mas assume para que a gente possa ter essa compreensão e essa comunidade plurireligiosa, pluricultural, para que a gente possa permanecer não só pela estrutura constitucional, mas também de exercício social, de garantir o livre exercício de qualquer que seja religião. É importante a gente definir isso, que a Constituição está se preocupando em que a gente possa proteger o exercício de qualquer espécie religiosa, de qualquer estrutura religiosa. Isso é muito muito importante. E claro, o que vocês podem perceber também, e promover ao mesmo tempo a tolerância religiosa. Eu sei que isso é um discurso que não é tão fácil, tolerância religiosa é uma área espinhosa, porque a gente vai ter conflitos ideais muito grandes entre as religiões, mas a gente vive uma sociedade civilizada, isso vai ter que ser de alguma forma compreendido. Mas outros problemas a gente pode discutir aqui. O primeiro é um que é o chamado feriados religiosos. Feriados, por feriados religiosos, o Brasil, ele teve um histórico antigo, anterior, de uma população majoritariamente cristã católica, e principalmente dentro do espectro do catolicismo apostólico. A maioria dos feriados religiosos no Brasil são católicos. E beleza, eu sou contra? Muito pelo contrário, eu acho que tem que ter até mais. Mas o problema é que ao longo do tempo no Brasil outras religiões foram chegando, outras consciências e crenças foram chegando. A gente, por exemplo, se for pegar nem no espectro de minoria, mas se for pegar no aspecto de maioria, hoje é muito provável, a gente ainda tem dados muito difíceis de estabelecer pelos últimos censos, mas é muito provável que os espectros protestantes tenham superado a estrutura católica. Então, por exemplo, tem o dia de Nossa Senhora Aparecida, mas não tem, por exemplo, o dia de aniversário de Miller, dos mileritas, da criação dos adventistas, por exemplo. Por quê? Se a gente tem um grande número de adventistas no Brasil. Ou, por exemplo, você pega na Bahia, por exemplo, tem uma população umbandista gigantesca. Por que não tem o dia de Nossa Senhora Aparecida, de Feriado, mas o dia de Oxum não é? Então, tem esses... Eu diria que o dia de Cosme e Damião não é, né? Cosme e Damião, eu já diria Timaia, tá esquecido o dia de Cosme e Damião, né? Eu morei lá na Bahia, lá na Bahia, por aquilo que pareça, era, tipo, no dia, eles comemoravam, mas era só regional mesmo, às vezes até municipal. Eu morei em Lauro de Freitas, eles comemoravam, mas, tipo, eu também não concordo, igual um presidente fazer passeato em nome de Deus. Aí é... O negócio... Mas isso é interessante de discutir, porque o presidente da república, ele chegou a afirmar que o Brasil é um país cristão e que a minoria tem que se curvar a maioria. Isso é inconstitucional. Isso é totalmente, porque a proteção não é pelo número de pessoas, a proteção é pela liberdade de expressão disso, ninguém tem que se curvar a ninguém, né? Isso é óbvio, não tem essa possibilidade. Eu sou a favor, eu vou falar, que tem que... Eu acho que todas as religiões tinham que ter seus feriados, quanto mais feriados, melhor. Até tinha que ter o dia do ateu também, para ter mais um feriado. Se possível, dar um jeito de um feriado cair um depois do outro para já emendar a semana inteira. Por mim, eu fazia já dessa forma. Mas, claro, os feriados brasileiros, eles têm uma estrutura antiga. Não é assim, antigamente se criava os feriados, né? Hoje é mais delicado, isso tem toda a estrutura das associações comerciais sobre isso. Tanto que, se a gente for pegar as datas criadas mais recentes, a gente vai ter o dia da consciência negra, mais recentemente, São Paulo, que virou feriado, antes disso, acho que foi o pai do Dória que criou o dia das mães e o dia dos namorados, que ainda é no domingo, o dia das mães, para não atrapalhar o comércio. Mas, fora isso, é bem... O Estado entende que não tem essa, tanto que tem essa possibilidade, mas existe essa interferência. Por que no Brasil não tem essas outras questões? só que, ao mesmo tempo, aqui tem uma ideia bem complicada, que é a ideia do livre discurso religioso. Por quê? Porque o livre discurso religioso tem tendências muito complicadas para a estrutura política. Como assim? Porque o livre discurso religioso é um pouco mais poderoso que a liberdade de expressão. Vamos colocar assim. A liberdade de expressão tem mais consequências que o livre discurso religioso justamente pela característica do discurso religioso. Porque quem que quer mexer no discurso religioso? Quem que quer falar que aquilo está errado? Já que religião é um assunto tão íntimo e tão específico. Só que existe um problema que já é conhecido no Brasil há algum tempo, que é o uso do discurso religioso para propaganda política antes do movimento político. E não tem problema nenhum, e eu não sou contra, se o pastor, se o padre, se o líder religioso quiser ir lá e falar todo mundo, ó, esse aqui é o meu candidato, vota nele. E fazer o quê? Isso daí também está dentro do livre-arbítrio, da livre-manifestação de pensamento. O problema não é esse. O problema é que a gente tem uma legislação eleitoral. E a legislação eleitoral tem um período de propaganda eleitoral. Normalmente, muitos políticos se usam da liberdade do discurso religioso para começarem suas campanhas políticas de forma latente, de forma escondida, antes dos períodos eleitorais, e para se inserir dentro daquele contexto. Esse é o problema. Você estaria usando uma garantia para desrespeitar a outra garantia. Esse aqui é um problema sério que a gente pode ter sobre essa perspectiva. Sobre as perspectivas. E daí, na mesma ideia aqui da tolerância religiosa, etc., a gente vai ter outro problema que esse foi, já foi decidido, a gente já tem uma perspectiva, que é a ideia do preâmbulo da Constituição. Se vocês se lembram bem, lá antes do título 1, antes do artigo 1º na Constituição de vocês, tem um texto antes de tudo, que é o texto do preâmbulo, que é um texto em primeira pessoa, que é basicamente um recado ali dos constituintes da Assembleia Nacional. Que começa lá, nós representantes do povo brasileiro em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, blá, 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 blá. E no finalzinho, eles colocam assim, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Qual que é o problema disso daqui? É existir a palavra Deus ali? Não é a forma como isso se utiliza estando dentro de uma lei constitucional. Então, você teve ali demandas jurisdicionais colocando que a Constituição tinha um posicionamento sobre a ideia de Deus. Sobre a ideia de Deus. Então, não seria uma Constituição laica, garantiria estruturas específicas. isso teve que chegar ao STF. Teve que chegar ao STF na ação direta de inconstitucionalidade 2076 para definir isso. Primeiro, porque vários argumentos foram utilizados. Primeiro, um argumento que eu acho incabível totalmente é que era muito levantado por algumas associações religiosas, que a palavra Deus aqui não se referia a nenhum Deus específico. E daí eles já falavam que independente da religião, todas acreditam em um Deus. Isso é totalmente, isso é uma mentira. Nessas religiões, talvez as de matrizes abraânico ou as de matrizes semíticas tenham o Yahavé como Deus ali. Só que não é o caso aqui, primeiro que está essa forma que se deixa bem e a gente tem outras religiões no Brasil que não são monoteístas. A gente tem religiões no Brasil que são politeístas também, presentes no Brasil. Então, isso não era cabível. Mas, enfim, o STF entendeu de uma forma bem interessante. O STF entendeu que o preâmbulo, deixa eu até escrever isso aqui, que o preâmbulo da Constituição ele não tem força normativa. Ele apenas representa a realidade pessoal da Assembleia Nacional Constituinte no tempo em que se promulgou a Constituição. Então, basicamente, o STF entendeu que o preâmbulo é um recado mesmo. É uma assinatura dos constituintes e a ideia de existência da sob a proteção de Deus nesse contexto não dá a essa estrutura uma vinculação constitucional, porque a vinculação constitucional é justamente o artigo 5º, 6, ou seja, laicidade do Estado. A laicidade do Estado. A separação entre religião e Estado. Dúvidas até aqui? Meio que é um traditório, né? Mas tá bom, seguimos. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, pode, claro. É assim, até que ponto a religião ela pode usar de horários que cheguem incomodar a gente que mora perto? Porque pelo que eu sei parece que agora as religiões só podem existir pelo município ou em ruas comerciais. Quando ela se instala em uma rua residencial e ela começa a incomodar após o horário, o que que pode ser feito nessa situação? Fácil chamar a polícia. Não existe horário, apesar da lenda falar muito isso, a gente se diz ah, depois das 10, antes das 10, não tem essa definição. A definição é incômodo, incômodo social. Se existe uma demanda de incômodo social em um determinado bairro, isso vai ser aplicado tanto para uma música alta quanto para uma estrutura religiosa. A grande diferença é que, obviamente, por ser garantido livre o discurso religioso, o exercício dos cultos religiosos e etc., você não fecha o lugar. Você pede para diminuir, etc. Se aquilo continua, ainda se constitui ali a possibilidade de você ter indenização ou ter alguma responsabilização. A única coisa é que a prefeitura, por exemplo, não vai fechar o lugar é por isso. Tem que se garantir a estrutura religiosa. Mas isso daí cabe indenizações e responsabilizações. Não, fechar não, porque cada um tem a sua religião, mas desde que respeita ou pode até ficar até a hora que quiser, mas desde que respeita os horários, Claro, claro, e aquela questão, Que trabalham e acordam cedo e tá complicado. Eu não tenho religião, mas eu imagino no meu conceito religioso que se existe algum Deus, eu acho que ele não é surdo, né? Eu acho que não precisa de microfone, né? E gritar no microfone ainda também acho que não é muito necessário, né? Já estaria lá na passagem dos fariseus, né? Aparentemente o Messias já não gostava muito de quem gritava, mas enfim, né? Quem sou eu? Às vezes é, às vezes, Deus deve estar velho também, quem sabe, às vezes precisa falar um pouco alto, não sei, cada religião deve ter sua própria convicção, hein? Mas enfim, é difícil, mas eu entendo por que é difícil, porque realmente não vai ser respeitado, né? Uma pessoa jurídica normalmente é a igreja, então não vai ter uma responsabilização específica, você não pode fazer essa denunção, sozinha, ela vai ter que ser uma de comunidade, vai ter que ser mais de uma pessoa, né? Para isso gerar alguma coisa. Mas enfim, não é fácil não. Bom, a garantia do exercício que está no inciso 7, ela é bem interessante aqui também, porque fala que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Claro, isso é bem interessante, bem importante, porque o Estado ser laico também não significa que o Estado não pode promover religiões. Por quê? Porque o Estado, ele está cuidando das pessoas e as pessoas têm suas religiões. Então o Estado, ele garante também que a assistência religiosa possa estar nos locais em que elas precisam. Hospitais públicos, penitenciárias, né? Vocês nunca viram um pastor, um padre numa penitenciária ou dentro do hospital, em lugares que as pessoas precisam, dentro de clínicas de recuperação, lugares que as pessoas precisam das suas estruturas religiosas. O Estado incentiva isso. Mas com isso vem uma polêmica, que é o ensino religioso, o ensino religioso nas instituições escolares. E a gente tem ali no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, a ideia de que o ensino religioso é de matrícula facultativa, de matrícula facultativa, e constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Bem, vejam aqui, aqui está bem claro, aqui, a questão não tem muitas polêmicas, nas escolas públicas. As escolas públicas vão, podem sim, ter ensino religioso, mas de matrícula facultativa. Eu sou pai de uma criança, não quero que ela seja cristã, nem nada, então eu não quero que ela faça ensino religioso. Beleza, pode ser. Aqui vai ter duas discussões sobre isso. A primeira é, e a escola particular? A escola particular pode cobrar ensino religioso? Vai ser matrícula facultativa? Se a escola quiser. A escola particular... Um ponto, um ponto que eu acho muito importante também, é que a escola que eu trabalho, por exemplo, ela é cristã, ela é religiosa. mas no ensino religioso, eles ensinam sobre todas as religiões. E eu acho que isso tinha que ser o mínimo, uma vez que o Estado é laico, as escolas estaduais, pelo menos, deveriam seguir dentro dessa lógica, de ensinar não só a religião cristã, mas todas as outras. Até precisar um pouco de respeito para essas crianças. Seria o ideal, de fato. Na verdade, na matriz curricular, a ideia é essa. A gente sabe que não é seguido, mas enfim, é até difícil, às vezes até eles não contratam os profissionais adequados. Sinceramente, Natália, eu não sei como que funcionam as escolas públicas no Estado do Paraná. Eu tinha esse conhecimento quando eu estava em São Paulo. Em São Paulo era muito complicado, porque, por exemplo, se era para professora substituta, eles iam te colocar para dar aula de física e português ao mesmo tempo. Então, eu não sei como que está essa distinção aqui no Estado do Paraná. Aqui é mais certinho. Abre PSS, e daí você só pode se candidatar se você é formado na área em algo muito próximo. Então, o professor de matemática pode dar de física, mas nunca em áreas muito distintas. Entendi. Entendi. É melhor isso. não sei o fundamental que eu fiz em São Paulo era só rezar o Pai Nosso, vencer a minha e boa. É isso aí? Não, tem, tem. Não que eu saiba, mas era isso que eles ensinavam. Não, mas é, eu tive colegas, etc, que dão aula na escola pública que no período que ainda estavam, por exemplo, ainda de substitutos, o cara era formado em história e estava dando aula de física, porque dava o que mandava. Era complicado numa época lá. Não sei como está agora também, mas tem essa também porque nem sempre os profissionais que dão ensino religioso também estão qualificados para isso. Mas, uma das questões importantes é a particular pode cobrar? Pode. A matrícula vai ser facultativa? Não necessariamente. Na particular, não. Por quê? Porque a particular é particular. Você não precisa estar ali, principalmente porque o Estado te fornece ensino público. Eu estudei numa escola de padre, uma escola particular de padre. Eu tive ensino religioso acho que todos os anos. do ensino fundamental. Enfim, não era facultativo porque não precisa de fato. Já é entendido que escola particular pode fazer o que quiser. Agora, pública não. Tem que ter esse contexto. Outra questão importante que agora vem sendo muito discutida. Vocês sabem que criança pega aí a pessoa mais cruel do mundo. O criminoso mais cruel do mundo. Ainda é mais bonzinho que uma criança. Você sabe que criança é uma das coisas mais maléficas que existem no mundo. A pureza da resposta das crianças. Que pureza? É maldade. A criança humilha. Só quem sofreu bullying na infância sabe como isso é real. A criança não tem a menor capacidade de empatia. E aí está uma questão. A marginalização dessas crianças às quais os pais não quiseram que eles fizessem essa matéria. Ah, mas isso é possível? Gente, cada vez mais possível principalmente com a evolução da psicopedagogia dessas estruturas vem sendo cada vez mais importante esse tipo de discussão. A discussão sobre como que a criança vai ser ampliada na escola e às vezes essa ideia acaba desfavorecendo principalmente essa criança. Por isso que isso que a Natália falou seria talvez fosse o melhor caminho. O estudo não matricial religioso como se fosse um ramo da história por exemplo. Talvez seria a forma mais essencial. Porque o ensino religioso desse tipo de matriz não pela matriz enviesada é extremamente importante assim como o ensino da filosofia o ensino da sociologia faz parte das ciências humanas. Então é uma matéria que tem todo cabimento dentro da estrutura de ensino. Então talvez só a ideia da matrícula facultativa pode trazer outras consequências. A gente também tem a ideia da fixação de crucifixos em repartições públicas. Já perceberam que as repartições públicas tem crucifixos tem imagens são imagens católicas. E daí o CNJ o Conselho Nacional de Justiça tomou algumas providências. Dentre essas acaba virando a ideia de que vai ficar lá porque é histórico no Brasil ninguém vai tirar vai ficar lá a menos que as pessoas ali envolvidas queiram tirar. Então o chefe de setor então por exemplo no gabinete do juiz vai ter um crucifixo lá na sala de audiência se ele quiser ele tira não vai ter problema ele tirar. Basicamente é essa a ideia. Não vai ter problema se alguém tirar mas vai deixar lá. Se alguém tirar não tem problema. Então resolveu sem resolver. E colocar pode? Então não só pode como tem um juiz. por exemplo Sim eu tenho um juiz Eu posso por exemplo colocar uma imagem da qual eu Eu vou então eu vou te falar um negócio tem um juiz que quando saiu eu conheço um amigo meu que quando saiu essa decisão ele tirou o crucifixo e colocou o quadro do Che Guevara. Claro que foi uma provocação mas ele colocou e deve estar lá até hoje porque pode pode colocar outra coisa. Isso vem muito também presente com aquela imagem da nota que está escrito Deus seja louvado na nota. Essas discussões estão presentes e acabou elas deixando passar porque beleza é estrutura cultural também mas enfim a gente entende que tem outras religiões e outras consciências que podem ter algum tipo de problema com isso. A ideia certa seria a gente poder abranger como Estado todas as religiões não ficar direcionando a nenhuma mas enfim a gente ainda talvez esteja longe disso. Bom daí vem a ideia de restrição de direitos de restrição de direitos que está no inciso oitavo ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política mas a parte da política a gente fala depois em outra liberdade salvo salvo se invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar de cumprir a prestação alternativa fixada em lei. isso aqui é bem interessante é o famoso caso por exemplo das religiões sabatistas como o exemplo acho que mais clássico que são os adventistas as religiões sabatistas que durante o sábado por estruturas religiosas eles não vão fazer nenhuma atividade fora do seu oikos fora da própria casa etc com todas as suas regras e isso acaba cabendo a partir da sexta-feira por exemplo aqui na faculdade é muito comum a gente tem vários alunos adventistas aqui nunca teve esse problema mesmo antes de qualquer decisão judicial aqui a gente redireciona o aluno para o período da manhã ah mas daí eu não posso estudar de manhã mas daí também você complica a minha vida porque eu entendo e respeito sua estrutura religiosa mas você tem que complicar o horário você tem que complicar o horário não tem como você complicar a nossa disponibilidade de complicar o horário é no contraturno normalmente dá certo é muito difícil que isso aconteça algum problema ali porque normalmente o adventista por exemplo o sabatista ele já vem preparado que ele não vai poder estar lá na sexta-feira ele já vem preparado para ter um contraturno eu até conheço uma pessoa que foi prestar ENEM na época do vestibular e estava muito ansioso para passar era uma pessoa que prestava medicina na época e estava querendo se qualificar em todas as coisas boas então colocava lá cotista sim escola pública estava querendo colocar sim daí apareceu a palavra sabatista ele falou deve dar alguma coisa boa isso daqui e colocou sim também e daí o que acontecia quando você clicava sabatista no ENEM não sei como que é hoje mas na época você ia lá no sábado porque o problema das provas e isso muitas provas fazem é que tem o problema da sincronia para não ser melhor para ninguém então qual foi como se faz você vai lá no sábado só que você não faz a prova até o interesse então basicamente você chega lá com todo mundo ao meio dia mas você não vai ficar fazendo nada até o sol se pôr daí você todo mundo começa a fazer a prova só porque esse cara não era adventista e ele era batista então basicamente ele ficou lá do meio dia às seis e meia da tarde parado sem fazer a prova e sem a necessidade de estar lá também ou seja bem feito esse é um caso fácil estrutura armada também isso daí já foi muito polêmico por uma época eu tenho certas religiões que não podem ter contato com armas mas eu sou militar e aí daí era só não entrar na estrutura militar mas não é concurso público ele passou no concurso não pode exonerar agora daí vai para cargo administrativo tem que dar o jeito por estruturas religiosas daí a gente tem algumas questões que devem ser estudadas casamento perante autoridade religiosa pode pode e sim pode se converter em casamento civil se você se casa no religioso você consegue converter isso para o casamento civil por quê? porque se entende que você fez o casamento diante de uma autoridade competente religiosa então se converte com facilidade para a estrutura civil vocês vão aprender isso lá com a professora Luciane quando vocês reencontrarem ela lá no quarto ano se eu não me engano acho que é quarto ou quinto ano que é direito de família depois vem uma das questões mais difíceis na minha opinião essa é uma das mais difíceis para mim que é a transfusão de sangue das testemunhas de Jeová por que eu acho tão difícil essa questão? primeiro vamos começar por como normalmente acontece pessoal em realidade na prática da prática médica o médico dificilmente se responsabiliza então normalmente faz a transfusão vocês devem saber que normalmente se faz a transfusão o médico não se responsabiliza é uma questão muito delicada existiram vários casos já de parentes processando o médico por conta disso falando que a pessoa não tinha capacidade de autodeterminação então normalmente se faz eu sou contra ou a favor disso não sei porque conversando com um aluno alguns anos atrás que era testemunha de Jeová ele me colocou uma coisa que me fez pensar e eu estou pensativo nisso faz uns 4 ou 5 anos ainda não consegui pensar ele colocou da seguinte forma bem ele imagina assim beleza o médico salvou a minha vida só que como que eu vou te explicar ele não ia explicar exatamente mas ele falou assim talvez eu pudesse explicar entendendo que beleza ele salvou a minha vida mas eu morri então basicamente eu não tenho mais dignidade de vida então ele salvou a minha vida mas eu não tenho mais dignidade nenhuma então do ponto de vista jurídico do ponto de vista jurídico ele afrontou a minha estrutura de dignidade então é uma coisa muito difícil e crianças e transfusão de sangue em crianças estão na religião testemunha de Jeová é muito difícil daqui não tem uma decisão ninguém mexeu muito nisso ainda basicamente se faz hoje se entende se entende que se faz em caso de emergência em caso que se possam que não possa ter escolha se faça professor eu sou testemunha de Jeová e normalmente pra gente evitar esses problemas a gente já busca um médico que ele só se apoia as nossas decisões nós temos um órgão que chama Coli que quando a gente vai fazer qualquer cirurgia vai até extrair um dente qualquer coisa simples a gente já avisa aí esse departamento jurídico da Coli entra em contato com o médico e qualquer coisa que venha a necessitar de uma transfusão de sangue eles já entram com todos os substitutos disso além de que a transfusão de sangue se evita de alguma doença que não foi detectada no momento então existe várias e a maioria dos médicos que a gente fala que não aceita transfusão eles concordam e ainda dá os parabéns pra gente porque é muito complicado a transfusão e hoje os métodos a ciência tá muito avançada então assim a transfusão de sangue se seguir por esse patamar ela ainda vai acabar vai acabar acabando e levando em conta que eu trabalhei muito tempo na área médica e é mais uma questão financeira porque você vai lá doa o sangue só que quando você precisa você tem que pagar por ele você não ganha ou é pelo SUS ou plano de saúde ou você tem que comprar a bolsa então é muito complicado é um assunto bem polêmico é uma questão de escolha é o que me traz mesmo essa reflexão é isso porque ou você atravessa ali uma questão muito íntima de religiosa e que tem um ponto de vista muito complicado que faz parte da estrutura de dignidade você atravessa uma coisa muito sensível da pessoa imagina eu dei um exemplo uma vez um aluno me deu um exemplo que era basicamente como você como uma pessoa católica ser obrigada a profanar uma imagem a quebrar ou fazer qualquer coisa como imagem então você tem essa como que você lidaria pessoalmente ou psicologicamente com isso não só das estruturas religiosas mas estruturas jurídicas mesmo e daí tem toda essa questão científica do médico de como que o médico vai lidar com isso esse é um dos casos é tão complicado que a gente não tem uma posição jurídica até hoje a gente tem uma posição jurídica muito delicada o STF não tem a menor intenção de enfrentar isso porque é uma coisa que vai ser muito difícil de enfrentar outra coisa que também é complicada é a ideia do curanderismo por que? o curanderismo ele nasce de preconceito religioso o curanderismo nasce de preconceito religioso não chega claro vamos chegar lá na questão do João de Deus claro que vamos chegar nesse tipo de curanderismo mas muito antes disso do nosso código penal 1940 ele nasce da ideia do preconceito religioso ele nasce da ideia de vedar culturas religiosas que você tem ela prática de cura práticas espirituais quem nunca foi na benzedeira quem era católico na infância provavelmente foi numa benzedeira porque o catolicismo brasileiro tinha uma atração pela benzedeira que era uma beleza quem nunca foi muita gente já foi na cartomante ou umas coisas assim são estruturas que estão na nossa cultura mas sempre foram consideradas no nosso passado como cultura cigana cultura de broxaria e daí a gente entra também nas culturas de matriz africana que trabalham muito com isso também que daí tem outro tipo de preconceito envolvido o curanderismo nasce de uma ideia preconceituosa o mundo vai evoluindo a gente entra na Constituição de 88 então o curanderismo começa a ficar muito delicado de se manter hoje como que a gente lida com o curanderismo a ideia do curanderismo como crime se mantém justamente pela ideia de quase como uma alternativa ao estelionato sabe a ideia do estelionato a ideia do estelionato é mais ou menos essa você tirar vantagem de alguém em função da sensibilidade religiosa dela em função da sensibilidade religiosa é essa a ideia a ideia de você tirar vantagem que é o que aconteceu lá no João de Deus daí no João de Deus a gente consegue ter essa ideia ele cobrava das pessoas e aí eu não estou falando nem só do proveito sexual que é outro crime mas outras estruturas então a gente tem aqui casos dessa forma onde você tira proveito bom uma polêmica muito grande que se tenta entrar nisso é a polêmica de algumas outras religiões isso sempre é levantado nesse debate que é por exemplo um exemplo de um cara que sempre foi muito investigado por isso é um pastor como que ele chama mesmo aquele que usa um chapéu lão que aparece na TV Valdomiro 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 pastor Valdomiro isso eu não estou entrando no fato se ele é ou não se ele está envolvido nisso mas se levanta muito esse nome por quê? porque tem todas aquelas aquelas ações de doação aquelas ações de doação e normalmente essas ações de doação vem ligadas a alguma contrapartida então por exemplo lá o evento tal você tem que doar tal coisa você vai receber uma água abençoada isso se configura ou não como curanderismo né então é muito difícil vocês percebem como é muito difícil a gente definir se é ou não é é muito difícil justamente por estar dentro de uma cultura religiosa e principalmente eu acho que o mais polêmico disso é a gente ter no berço disso o curanderismo como uma estrutura preconceituosa que era para excluir religiões que não eram as religiões de opção do passado brasileiro que o Brasil não queria que tivesse então esse aqui é muito polêmico esse é um dos mais polêmicos para mim alguém abriu o microfone e queria falar alguma coisa eu não acho que é que eu devo ser muito eu acredito eu só acredito em Deus mas eu não consigo entender eu acredito que a pessoa possa se empregar sobre ser curandeiro mas ele não pode ganhar dinheiro em pró disso acho que isso deveria ser crime na minha opinião entendi eu já pensei assim o que me faz meio que ter uma nos diálogos que eu tenho uma segunda opinião que não é definitiva sobre isso é normalmente que a ideia de que estruturas religiosas e comunitárias elas não têm acesso a dinheiro elas não têm lucro então tem a doação como fundamento eu não sei também quais são os limites dessa doação é difícil por isso que eu falo que esse tema é muito difícil por isso que o direito mexe tão pouco com ele a gente vem agora pro terror de luz Oi Regina abro o microfone pode falar assim só uma os adventistas tem os 10% de qualquer renda se ele vem de um carro é 10% que tem que dar do salário qualquer ganho que eles têm eles têm que dar contribuir com 10% é obrigatório a minha religião é tudo por doação cada um doa aquilo que acha que a maioria eu acredito que doa aquilo que acha melhor então acho que a estrutura é mais ou menos essa mas acho que é só adventista que exige o dízimo tem uma ou outra que ainda mas é complicado justamente por isso porque o contraponto seria esse a religião as estruturas comunitárias religiosas elas se mantêm por doações essa seria a ideia então isso que deixa tudo delicado é que tem religiões que fica coagindo as pessoas a doar aquilo esse seria o problema esse seria o problema a gente entra no terror de Luiz Amel sacrifícios sacrifícios bem primeiro a gente já pode definir sacrifício humano não pode então acho que isso daí já fica não tem não tem o que discutir tem religiões que tem sacrifício humano pode ter mas a legislação brasileira fala isso a gente vai mexer sacrifício humano não tem mas aí tem a ideia dos sacrifícios animais sacrifícios de animais o que que a gente faz né bom eu sei que é difícil diga Gabriela por favor posso só dar uma pode pode dar antes da gente é que assim né eu sou um bandista não sou candomblessista mas eu conheço a religião e só antes eu acho que de iniciar isso é deixar claro que não é qualquer animal que é sacrificado que não é gato cachorro periquito papagaio tem um fundamento religioso e todo e qualquer animal que é usado tanto na feitura de samba né é consumido pelos filhos da casa então todos os animais que são utilizados e ofertados são consumidos da mesma forma que a gente consome frango boi porco e etc aí eu acho que só né pra dar um isso foi citado que você tá falando eu acho que a citação do porque o STF trabalhou sobre isso o STF decidiu sobre isso e isso tá presente num dos votos do voto do ministro Ailes Brito que ele é muito interessante nesse sentido ele falou beleza talvez o estado possa regulamentar porque veio muito essa esse argumento né que as religiões usavam por exemplo os gatos domésticos ou né esses argumentos vieram na ação e daí o Ailes Brito deixa muito claro ele fala beleza a gente pode até regulamentar né mas a regulamentação não vai ser uma proibição por quê porque se no Brasil a gente tem industrialmente o sacrifício por que essa ideia meus caros desculpa eu sei que a gente vai vocês vão comer daqui a pouco né aquele presuntinho mas o presuntinho ele vem de uma indústria de abate não é um abate é uma indústria de abate né se vocês moram aqui em Maringá perto do abate do abatedouro aqui vocês sentem o cheirinho agradável que vem do abatedouro aqui de Maringá porque é é o negócio né imagina mas eu trabalho lá inclusive até coisas muito cruéis inclusive o Iris Brito ele cita assim Gabriel imagina um hinduísta né um hinduísta porque muitas pessoas falam assim não é cruel o sacrifício o sacrifício religioso animal bom você imagina um hindu né vendo a indústria de carne brasileira que é uma das maiores indústrias de carne do mundo né pro hindu a vaca é o boi são animais sagrados realmente sagrados então qual que é o posicionamento dele ele vai lutar pra acabar com a indústria de carne no Brasil lógico que não não vai lutar pra acabar com a indústria de carne no Brasil então beleza o Iris Brito ele vai colocar dessa forma beleza a gente vai regulamentar se realmente existe alguma religião aí que faça sacrifício ele coloca dessa forma que ele não tem notícia dessas religiões mas se existem religiões aí que fazem sacrifício de animais domésticos ou qualquer coisa assim beleza a gente pode regulamentar que esse animal que vai ser feito pro sacrifício ele esteja direcionado pra aquela função assim como um boi de abate assim como um boi de abate que ele esteja direcionado pra aquela pra aquela questão não mesmo o voto em outros votos ainda vão se colocar a questão da matriz africana na ideia de que os sacrifícios vêm com motivo de consumo final então se equipara com aquela outra estrutura de consumo né não se há o que falar assim se você não for vegano não fale sobre os sacrifícios que são feitos nas casas porque assim você come o boizinho que foi morto lá sim você come o porquinho que foi morto lá também então assim eu acredito que ou você é vegano aí você pode até ter um local de fala adequado mas se você consome carne ou qualquer tipo de produto de origem animal eu acho que é assim perca de tempo você falar sobre uma coisa que você não conhece sobre uma coisa que é muito mistificado né as pessoas tem medo tanto dos candomblacistas quanto dos umbandistas e quando as pessoas percebem não é nada disso que falam ou que pensam né então eu acho que é muito cultural realmente isso de achar porque é macumbeiro ah tal 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 e não é bem assim então eu acredito que o sacrifício realmente é muito polêmico mas pra quem é polêmico qual que é a polêmica qual que é a polêmica se você come a carne todo dia lá no seu prato você também tá cortando um boi você também tá comendo uma galinha eu particularmente não acho tão polêmica como é justamente não nem por essa por essa questão das religiões dessas matrizes diferentes da Mastres Abraã eu acho que não é polêmico justamente pela matriz brasileira que é pela matriz judaicristã porque historicamente o judaísmo ele é formado por sacrifícios inclusive exatamente também faz parte do judaísmo o sacrifício o sacrifício tá presente no novo testamento como práticas dos judeus proto-cristãos beleza a igreja católica ela tirou a ideia do sacrifício tirou depois do sexto ou do sétimo século e ainda foi por conta de desuso porque as ritualísticas de sacrifício acabaram sendo voltadas para o outro lado mas a gente vem de uma matriz de sacrifício animal que era mais ou menos da mesma forma que é o sacrifício por exemplo do cordeiro que você se alimenta dele posteriormente é mais ou menos a mesma estrutura mas é ritualístico é degolar é degolar o cordeiro deixar o sangue escorrer é uma estrutura ritualística que tem na estrutura judaica que está presente dentro do pentateuco que está presente dentro da bíblia está lendo todo o nome números está escrito todas as instruções para o sacrifício eu entendo igual você falou eu entendo quando vem dos movimentos dos movimentos como os movimentos veganos movimentos ecológicos etc mas eu também tenho as minhas críticas porque a questão é esses movimentos eles têm que se preocupar com o que é a estrutura industrial do abate a estrutura religiosa não tem que se mexer se não atrapalha necessariamente a sua convivência estrutural você diz como mas é intolerância religiosa é muito comum nos movimentos veganos exigirem o respeito mas não terem esse tipo de respeito não são todos não são todos obviamente existem vertentes mas também o respeito por estrutura religiosa é fundamental geralmente é o mesmo vegano que acredita que é que é do signo de Libra com o ascendente escorpião né então né e não precisa nem falar nada mas eu digo assim pelo menos eles não consomem a carne né então assim se alguém tivesse que falar seria essa discussão mais adequada agora se você põe nossos rasquinhos regados a coração de galinha aí já não dá né porque são no mínimo no mínimo ali umas 200 galinhas ali pra você ficar coração de galinha eu acho que é um dos modelos mais absurdos né porque a gente come são 560 galinhas né pra fazer um espetinho pra você fazer um espetinho então assim é bom pô é muito bom eu não sei eu não como eu gosto de milho por preferência não gosto eu gosto de coraçãozinho eu gosto de moela adoro moela nossa não tem só não gosto de puxada nunca comi não gosto coração eu acho que não a textura não me agrada eu não gosto de puxada só o resto dos milhos eu gosto e o coração é assim uma carne tão tão rara que onde que eu trabalho eles o coração vai tudo pra China o coração e o pé tudo tudo vai pra China que lá na China o preço o valor do quilo do pé chega a torno de 15 dólares e o peito é vendido a 3 4 dólares é eu já ouvi já li algumas coisas sobre algumas regiões assim tem umas partes regionais também que tem uma cultura de miúdos dessas carnes que até virou cultura de alta gastronomia em alguns lugares na China e o Brasil aproveita muito disso porque de fato a produção de carne no Brasil principalmente de frango é gigantesca não sei nem como a gente consegue produzir tanto frango assim no mundo eu gosto daquele vídeo hormônios né professor hormônios eu gosto daquele vídeo do Jimmy Oliver lembra do Jimmy Oliver que ele mostra pra umas crianças pra uma sala de crianças como que é feito os nuggets então ele mostra aquela carnificina dos nuggets e as crianças tudo horrorizada daí no final ele quer dar uma lição ele vem com uma bandida de nuggets ele fala e alguém quer todas as crianças querem todas as crianças comem porque pior do que sofrer o trauma de ver mas comer é gostoso fazer o que tem coisa melhor que nuggets então eu sempre gosto dessa estrutura bom é isso aí e aí dúvidas comentários porque o próximo é liberar a expressão a próxima é liberar a expressão então não vou começar hoje não porque também é extremamente importante liberar a expressão e aí dúvidas comentários colocações críticas professor eu vou ter que sair que eu tomei a vacina hoje eu tô com muita enxaqueca eu sei eu tava assim eu também tive que parar a aula mais cedo na sexta-feira eu tive que parar a aula mais cedo na sexta-feira porque eu não tava aguentando também deixa a cabeça pesada né meu Deus se tô com o estômago embrulhando tá complicado pra continuar vai lá vai lá a gente entende dá licença obrigada tchau pessoal bom e aí mas alguma questão que sai a gente vai encerrando também o pessoal sumiu tudo aqui cadê cadê o Luiz a Natália a Isabela só fala com o outro professor comigo ela não aparece mas beleza pois é mas tudo certo olha professor melhor que ela não fale viu porque olha não sei se o senhor aguentaria a Natália já tá dormindo esse que é o problema a Natália já tá professora é que hoje eu não tô em casa tô na casa do meu noivo não tem onde eu ficar porque o bonito tá na mesa entendi né entendi tá bom porque eu já ficasse em casa né linda pra você ter a mesinha eu tô ajudando o bicho no TCC entendeu me valoriza pois é quero ver quero ver o trabalho de vocês que tá chegando simpósio já se inscreveram no simpósio não né não né tem que se inscrever tá aberta as inscrições depois vão perder o prazo nós vamos beleza então é isso qualquer coisa me informem eu tô respondendo mais rápido hoje eu não respondi mesmo porque eu não queria né eu sei que vocês me mandaram mensagem hoje a gente percebeu hoje eu simplesmente fugi a gente te conhece ainda falei pra Gabriela ele não respondeu porque ele sabe que é tudo a mesma coisa é porque eu simplesmente quis fugir mesmo das mensagens mas tá bom então boa noite pra todos vocês até quinta-feira que vem que temos aula boa noite boa noite o que é que é que é